Bom dia telespectadores Mais uma vez, estou aqui no canal do Youtube Para mostrar para vocês Mais um nó, tá? Um nó que eu uso muito, que eu gosto muito Que é o nó Albright, tá? É um nó que tem 98% de segurança, tá? É um nó que eu uso muito, eu gosto de unir Para unir multifilamento com monofilamento, tá? Eu uso como arranque ou líder, como o pessoal pode se chamar E, sei lá, eu, para mim, é particularmente um nó muito bom, tá? Então, eu vou mostrar para vocês Como é que faz esse nó Para você usar aí na sua pestaria, tá? Então, vamos lá Primeiramente Eu vou usar duas cordas aqui diferenciadas de cores Uma preta e uma amarela, tá? Como você pode ver, tá? Mas, você praticamente não vai dizer assim Eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer Porque esse tipo de corda aqui Não é enjoado para poder fazer ou não Mas, dá para exemplificar muito bem Porque eu já fiz uma aqui separada Para você ver, tá? Então, vamos lá Fazendo de conta que isso aqui é o fluocarbono, tá? Seu fluocarbono vai ser o seu arranque O seu líder, tá? E a linha amarela vai ser a sua linha principal A linha que vem da carretilha Ou do molinete, tá? Então, vamos lá Você pega o fluocarbono Você vai dar uma volta Tá? Fazer tipo um laço, tá? Mas não amarra Só um laço, tá bom? Feito isso aqui Você vai pegar Sua linha Que vem da carretilha Do molinete, tá? Você vai passar por baixo Tá? Eu vou dar bastante corda aqui Porque Você vai deixar sentido Ao fluocarbono, tá? O que você vai fazer? Você vai dar dez voltas Sentido ponto É... Sentido anzol Tá? Então, vamos lá Uma Duas Três Dá dificuldade aqui Dessa linha É ruim Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove E Dez Mais um Aqui Aí Dez Tá? Vai ficar assim Você deu dez voltas, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai voltar dez voltas Sentido carretilha, tá? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vai ficar curtinho aqui E dez Então Aí que acontece o quê? Você entrou por baixo Agora você vai Entrar por cima E sair por baixo Tá? Aqui assim Ó Então vai ficar assim Tá? Elas tem que se combinar Na saída, tá? Tem que sair pelo mesmo lado Certo? Elas entram por um lado E saem pelo outro lado Então o que acontece? Se você fez isso aqui Aí é a hora da verdade Você vai puxar Tá? Só que antes de você puxar A sua linha Você vai pegar tudo E vai puxar Você tem que Salivar Tá? Nunca deixe de salivar Porque você queima a linha Então aí já vai ficar Um trabalho errado Você vai achar que tá certo E vai ser pior pra você Vai vir aqui comigo Que eu não vou poder salivar Isso tudo aqui Mas você vai ver Que não vai ficar legal Porque Não tá salivado Isso é um grande detalhe Tá gente? Não pode ser feito isso aí Além de Não deixar a linha queimar Ela te protege Também ajuda Na hora de puxar a linha Pra ela formar O nó perfeitamente Tá? Então vamos lá Vamos tentar puxar aqui Pra ver Você vai puxando Devagarinho Tá? E vai ajeitando o nó Tá? Puxando E ajeitando o nó Junta tudo Puxa Puxa mais A linha da principal Tá? E vem ajeitando o nó Tá? Saliva Se puder Não esqueça Saliva sempre Puxa e saliva Não tem problema Não de ficar bem molhado Não porque Quanto mais molhado Melhor Vai puxando O nó já tá se formando Tá vendo? E eu não tô salivando Apesar que aqui Eu não vou usar pra isso Não vou usar pra pé Puxa-se tudo Tá? Ajeita tudo Vai puxando devagarinho Que ele vai acertando Perfeitamente Tá? E o nó tá pronto Certo? Puxa Outro detalhe Que eu acabei esquecendo Aqui de falar pra vocês Ó É perfeitinho Tá? Quando você for puxar Unir É A linha de Monofilamento De multifilamento Com a Monofilamento Usa luva Eu tô sem luva aqui Porque Não tem necessidade Tá? Que eu tô usando Uma corda aqui Não vai machucar Eu também não tô fazendo Tanta força Assim, tá? Usa luva Porque você vai precisar Enrolar na mão Pra poder Puxar, entendeu? Pra dar um Aperto final Então, basicamente É esse aqui Eu já tinha feito Outro aqui Tá? Então, basicamente É isso aqui Tá perfeitinho Certinho Esse aqui é o nó Alguarde, tá? Depois você traz bastante Aperto Ajeitado bem o nó E tal Pra ele não escapar É um nó que dificilmente Está pra estourar a linha Mas não escapar Ele não desfaz Tá? O que que você vai fazer? Você vai cortar o excesso A parte excedente Então, vamos lá Você vai pegar essa parte aqui Cortar uns dois milímetros Mais ou menos Cortei Até ruim de botar Porque Cortou Tá vendo aqui? Parte excedente Tá? O que acontece? Como essa aqui É a parte do monofilamento Você pega aqui Que a avianção Está vindo do seu carretel Com o isqueiro Auxílio do isqueiro Você protege Os seus dedos aqui Não sei se dá pra ver bem Deixa só a parte excedente O que que você vai fazer? Você vai queimar Você vem com o isqueiro Bem pertinho Se vem encostando Tá? E já começa a deformar Certo? Não sei se vai ver Que não era pra queimar Aí você saliva o dedo E Pronto Ele está pronto Tá? Aí você vem na outra parte Então a outra extremidade Sobrou a parte do nai Ou do multiferamento no caso Vai lá a mesma coisa Dois milímetros Corta Cortou? Beleza Vem com o isqueiro Queima com o antecedente Cuidado pra não queimar a linha Devagar Vai queimando aos pouquinhos Ela vai queimando Ela vai Ela vai deformando Não é pra queimar Pronto Salivou Queimou Aconteceu o que? Meu nó ficou perfeitinho Tá? Não vai ter ponta Não vai prender na hora do arranque Certo? Vou mostrar mais uma vez aqui No nó que eu já tinha feito Tá? Cortei essa parte excedente Tá? Você vem aqui pro isqueiro De longe Cuidado pra não queimar a linha Pra não ter que fazer tudo de novo Vem queimando aos poucos Até ela Encostar na linha Tá? Vai fazer Ela vai fazer um Cotô Vai ser onde vai segurar tudo Tá? Então nunca esqueça De queimar o nó Tá? Queimou Molhou a mão Pronto Passou o dedo Perfeito Mesma coisa No outro lado Tá? Você vai pegar aqui E vai cortar A parte excedente Essa aqui Tá mais grossa Vamos lá Vamos cortando Cortando Cortou E aí você pega o seu isqueiro Sempre é bom ter na pescaria No momento que você precisa ir O isqueiro tá sempre ali do lado Pra te auxiliar no que você precisar O isqueiro Depois a gente vai começar a falar Seu material Queimou aqui Vou também passar uma dica de Iscas pra vocês aí Tá? Então Tá feito Tá queimado O nó tá pronto São dois que eu fiz aqui E tal, né? Só pra Mostrar pra vocês E exemplificar Então acessa aí Então acessa aí meu canal Se inscreva Comente Compartilhe E vote Que é muito importante Tá? E um grande abraço Também vou deixar aqui pra vocês Meu blog Onde eu também dou dicas De pescas E materiais E muita coisa Tá? Acessa lá www.rivaldoribras.blogspot.com.br Lá dou dicas Tem vídeos lá pra você poder ver também Tá? Então Tchau pessoal Um bom dia pra vocês aí Um bom moço E até mais Tchau, tchau Tchau